para a chispita coração agora eu vou levar esse chocolate e a cartinha para ela o Raul e o Breno tá ali com a chispita eu tenho que dar um jeito de tirar esses dois daqui deixa eu brincar com vocês chispita eu já falei para você que não é para ficar brincando com esse menino ah Bruninho meu pai falou que não é para mim brincar com você ah que pena chispita Raul, Breno, a mãe de vocês está chamando vocês ela pediu para me dar esse recadinho para vocês e ir embora tá bom tchau chispita, tchau chispita, tchau Bruninho, tchau Bruninho tchau Malu, tchau Breno ah oi pai o que você quer com a gente o Bruninho falou que você estava procurando a gente eu eu nem chamei vocês e nem vi o Bruninho ué o Bruninho enganou a gente vamos falar para o pai da chispita agora vamos vamos tchau mãe já vou agora você deixe eu brincar um chocolate eu trouxe para você tá bom você pode brincar mas o meu pai não pode ver ele não quer que eu brinque com você esse chocolate eu vou comer mas olha o que eu sei fazer vem aqui você tem que olhar o Bruninho com a chispita tá lá trouxe essa cartinha para você só que ninguém pode saber muito obrigada eu vou guardar na minha casa eu vou olhar vamos lá xispita o que que você está fazendo aqui eu tô brincando com o Bruninho meu papai eu já falei para você que eu não quero você brincando com esse menino pode vir e mora para casa agora Ai, ela esqueceu a cartinha que eu fiz pra ela Ai, deu errado de novo Oi, Chispita Oi Ih, o Bruninho tá lá, vamos chamar ele pra jogar com a gente Vamos E aí, Bruninho, beleza? Ah, mais ou menos Não tô muito bem, não Ué, Bruninho, não tô te entendendo Por que você tá triste? Você nunca ficou triste assim? É porque eu tô gostando da Chispita Mas só que eu tenho vergonha de falar com ela Ah, Bruninho, para de frescura Ó, e pra sua sorte, eu vi ela lá na pracinha, hein É só chegar nela É que eu sou muito tímido Eu tenho muita vergonha Segura aqui Você vai lá agora Vai, 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 vai Eu vou ficar te esperando aqui, hein A Chispita tá ali Vou lá falar com ela Ô, Bruninho, o que você tá fazendo aí? Tô te vendo Nada não, Chispita É que eu tava vendo a plantinha aqui Ah, Chispita, sabe o que que é? Eu queria te contar uma coisa Vem aqui um pouquinho Hoje eu vou te contar um segredinho Mas você tem que jurar pra mim Que pra ninguém você vai dizer Conta logo o que eu quero saber Você pode confiar em mim Anda logo, me conta, Bruninho Que legal, eu já vou te dizer Já fiquei estressada Porque você não conta Enrola Que nervoso Conta, espera Mais um pouco Mais um pouco Eu já te conto Anda Tô nervoso Pra mim você é um bobô Calma, Chispita Espera Eu conto Então anda Logo Se não vou Eu vou te falar Espera Mais um pouco Mas o que é isso? Um pombo cagou Eca, o pombo cagou em você Ai, Eca Olha só, Chispita O que que aconteceu comigo? Também você demorou tanto pra contar Olha o que que deu Tchau, vou embora Ah, não foi dessa vez que eu consegui falar pra Chispita Mas também Olha só Que azar Ah, pombo se eu te pego Vamos correr Vem, vem 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 Vem, Bruninho Agora você, Raul Oi, Bruninho Oi, Chispita Eu tenho que comprar um presente pra Chispita hoje Comprar presente pra Chispita? É aniversário dela, não tô sabendo É que hoje É dia dos namorados Eu tenho que comprar um presente pra ela Só que eu tô Com um pequeno grande problema Que problema? Eu não tenho dinheiro Como que eu vou comprar um presente pra ela? Oh, tive uma ideia Minha mãe tá chegando e eu preciso lavar a louça Tem uma louça lá em casa Se você lavar ela inteirinha, eu te dou um dinheirinho Que ideia genial, Raul Eu não acredito que você vai fazer isso por mim Pode ficar tranquilo que eu vou lá agora lavar essas louças todinha Então vem, Bruninho Vamos logo que minha mãe já tá chegando Bora, bora Uhul Prontinho, Bruninho Agora é só lavar essa louça Que esse dinheirinho depois pode ser seu E dá Beleza, eu vou lavar a louça então Beleza, eu vou ficar esperando a minha Prontinho Já lavei a louça todinha A fia tá limpinha Agora você tem que pegar o meu dinheirinho Já lavei a louça Então pode pegar a grana toda Vou comprar caixa de bombom Vou comprar também balão E pra x-pita eu vou levar Vamos lá zoar com esse Zé Ruela Essa caixa de bombom Junto com o balão Vou entregar pro mozão Tô felizão Tô felizão Vamos estourar o balão E pegar o bombom Vai ser muito legalzão E vai ser bom Comer bombom Comer bombom Tô vendo o a x-pita ali Eu vou depressa Eu trouxe isso pra você Minha princesa Nossa que legal Obrigado amigão Agora está na hora Da gente estourar o balão Epa Deu certo Você viu a carinha do Bruninho de bombom Ele saiu correndo Você é muito bom de pontaria Acertou em cheio Agora vamos rápido Antes que o Bruninho chegue Vamos Calma x-pita Me espera Ah Bruninho Eu não quero ficar aqui não Você me deu um susto Calma x-pita Eu não sei o que aconteceu Ah Não deu certo Outra vez Ah x-pita Eu não sei brincar disso não Ah então deixa Bruninho Nossa está tão calor né Vamos tomar um sorvete Ótima ideia x-pita Eu vou lá em casa então Pegar um dinheirinho Para a gente comprar o sorvete Tá Meu pai está vindo Ai Ó x-pita O que você está fazendo aqui Ah pai Eu estou brincando com o Bruninho Eu já falei para você Que não é para ficar brincando Com esse menino Vem Vamos embora Tá bom papai Ué Cadê a x-pita Eu trouxe o dinheiro Para a gente comprar o sorvete Ela foi embora com o pai dela E agora Já sei Eu acho que eu lembro Onde que ela mora Eu vou lá na casa dela Eu vou lá na casa dela E agora Eu vou lá na casa dela Eu vou lá em casa dela Eu vou lá em duas vezes Eu vou lá em casa da casa E agora eu vou cá Eu vou lá em casa Tô bem longe da casa, eu vou pegar um atalho Vou passar por aqui pra chegar bem rápido Acho que o caminho está diferente Vou sentar bem aqui pra ver se vem gente Tá batendo uma saudade Meu coração já não bate Acho que já me cansei de tanto que eu andei Vou descansar um pouquinho, vou aproveitar porque já deitei Olha o Bruninho lá deitado, eu vou lá ver o que ele tem Vou chegar bem de perto, eu não tô vendo ninguém Eu tô com muita saudade e o caminho eu não sei Eu tô achando que eu tô perdido outra vez Mas o que você está fazendo, seu bobão, não Não, não acredito que é você aqui Então eu procurei você aqui, agora eu tô muito feliz Andei pela cidade, olha o que eu tenho aqui Vamos divertir Aê Chispita, agora a gente vai poder comprar aquele sorvete que você tanto queria Oba! Olha Chispita o que eu trouxe Não tinha sorvete, mas eu trouxe esses picolé Qual que você vai querer? Ih, já tá vindo um Bruninho Ah não E aí galerinha, deixa eu brincar com vocês Tá bom, entrei na roda Então pega essa e... Toma mais uma, vai ficar esperto Não quero brincar com vocês mais não Vocês ficam me dando bolada Eu vou embora pra minha casa Vai embora mesmo Vamos jogar Chispita Raul, ô Breno, vem embora tomar banho Ih, peraí que a nossa mãe tá chamando Tchau Chispita, eu vou ter que ir Tchau Tchau Chispita Ah, Raul e Breno só me faz passar raiva Já sei Eu vou preparar uma surpresinha Hã? Aí, vou colocar um pouquinho de pimenta Mais um pouquinho Vou colocar mais um pouquinho Aí, mais um pouquinho Agora sim Vou lá embaixo brincar com eles E aí Chispita, onde que você tá indo? Ah, tô indo embora pra minha casa Ah, e cadê o Raul e o Breno? Ah, eles foram embora pra casa deles Também você foi embora um burradinho? É que eles me deixam com raiva Mas eu queria brincar com eles agora Tá bom, Bruninho Vou indo, tá? Tchau Calma aí, espera um pouquinho Chispita, deixa eu brincar na sua casa Raul e Breno me deixam com raiva Eu não vou fazer nada de mal Te prometo que vou ser legal Então me dá só um pouquinho Desse bem com os ritos Eu tô com fome e se aí eu não resisto Calma, eu vou te dar Senta aí na grama O que é isso aí, Bruninho? Para de drama Vai enrolar para me dar Calma, Chispita, eu vou te dar Você para de me enrolar Ando e passo o biscoito pra cá Agora eu vou saborear Calma, Chispita, devagar Tá com gosto de pimentar Agora você vai me pagar Calma, Chispita, calma Eu posso te explicar Não era pra você ter comido esse biscoito Mas você queria tanto comer esse biscoito Como assim, Bruninho? Esse biscoito tá horrível Tá com gosto de pimenta Ah, Chispita, deixa isso pra lá Essa história é muito longa Ah, vamos lá pra sua casa Pra gente brincar agora E pra minha casa o quê? Toma esse biscoito Eu vou embora sozinha Ah, fiquei sozinha de novo Ah, tá com pimenta Oi, Chispita Oi, Mágico Não me diga que você vai fazer outra mágica hoje Você ainda não acredita que eu sou um grande mágico de verdade, né? Mágico, você adora me fazer rir Ah, é, né, Chispita? Você se prepara Que eu vou fazer uma mágica incrível pra você ver Eu vou buscar minha varinha mágica E vou fazer essa mágica especial pra você ver O Bruninho cisma que é mágica Ah, quer saber? Ah, quer saber? Ah, quer saber? Ah, vou lá pra pra cima Vou fazer um truque maneiro Agora, Chispita, eu tenho que impressionar Vou lá, vou lá Já vem o Bruninho de novo Eu sou um grande mágico Eu sou um grande mágico Vem, vou te mostrar Se você errar, vou rir também Então fica tranquila que eu vou me preparar Acho que o Bruninho não bate bem Mas vou assistir pra ver o que que vai rolar Vai lá Tá vendo a garrafa vazia E essa varinha, ela flutua Bruninho, eu não tô maluca Duvido que essa varinha flutua Vou colocar ela aqui dentro E presta atenção nesse meu movimento Com a força do pensamento Ela vai subindo, agora vai descendo Tá vendo, Chispita? Essa varinha é muito poderosa E é só com o poder da mente Ela sobe e ela desce Olha, Chispita, como eu sou um grande mágico Olha, Chispita, como eu sou um grande mágico Eu falei pra você Olha essa mágica incrível A minha varinha sobe e desce Só com a força do meu pensamento Bruninho, isso foi muito legal Você é um grande mágico Parabéns, adorei Aí, Chispita, eu falei pra você que eu sou um mágico de verdade Agora você acredita em mim, né? Acredito sim, Bruninho Virei sua fã Vamos lá brincar no parquinho? Vamos! Oi, filha, bom dia Bom dia, papai Está animada para a prova de hoje? Estou sim, estudei muito Você é uma filha exemplar Olha o que o papai trouxe pra você Um chocolate e um iogurte Pra você fazer o seu lanchinho do colégio Obrigada, papai Te amo Também te amo, filha Boa sorte lá na prova, tá? Obrigada, tchau Tchau, vai com Deus Vou aproveitar que o professor não chegou Vou comer meu lanchinho Bruninho, acorda que você está atrasado para o colégio Anda logo, falta cinco minutos para o seu ônibus passar Nossa, eu estou atrasadão Ô mãe, cadê meu lanche? Não tem lanche hoje não Você atrasou e não foi comprar pão Logo hoje que eu estou com muita fome, mãe E hoje tem prova Você estudou? Estudei sim, mãe Tchau, tchau que eu estou atrasado Tá, tchau Esse bruninho só me dá trabalho Deixa eu arrumar o quarto dele Eu já vi o chocolate que está na sua mão Me dá logo um pedacinho Você é muito bidão Também quero esse iogurte Vou dar logo um golão Eu saí bem atrasado Eu não trouxe o meu pão Ô Bruninho, tu é folgadinho Comeu todo o meu lanche Não sobrou nada pra mim Calma, chispita Pega um dinheirinho E na hora do recreio Você compra mais pra mim Pode parar de pegar O meu lanche, seu bobão Olha lá, quem vem lá É o professor Sebastião Agora é prova Mas eu não estudei não Vou olhar quem colar Vai tirar zero grandão Tive uma ideia Vou soltar logo um peidão Tá cheirando gamba Misturado com feijão Cancela a prova Não dá pra ficar aqui não Vai embora pra fora Sumada a minha frente então Mas quem peidou o fedidão Olha que cheiro horrível Que peidão fedido Desse menino Parece que ele comeu um gambá Misturado com feijão Ah, agora eu entendi Por que ele peidou o fedido Misturou chocolate com iogurte E ainda comeu fora do horário Esse Bruninho não tem jeito Deu certo, chispita Eu não vou precisar fazer a prova hoje Ah, Bruninho Mas eu queria fazer a prova hoje Eu estudei, tá? Ah, chispita Mas não deu tempo de eu estudar Agora eu vou em casa E vou estudar bastante, tá? Vamos Tem nada pra fazer hoje A chispita ali Vou dar um susto nela Que sustão que você levou, chispita O que você tá fazendo aí? Ah, Bruninho Que susto que você me deu Você não tá vendo? Tá comendo um doce Que delícia, chispita Me dá um docinho desse aí Eu não vou te dar nada Depois desse susto Ah, chispita Você é muito ruim pra mim Você vai ver só, tá? Ah, ele acha que eu sou ruim, né? Ele que me dá susto E fala que eu sou ruim Ah, a chispita Nunca me dá doce Ah, eu vou dar um jeito De toar ela Ah, já sei Eu vou usar essa máscara Pra dar um susto nela Vou assustar a chispita de novo Agora esse doce Agora esse doce é meu Então é o Bruninho fazendo trollagem Vou dar o troco Ele me aguarde Toma logo um banho E aprende como é que trollar Agora você se deu bem Eu vou molhar você também Calma, Bruninho Que tá vindo alguém Sujou é o seu pai que vem Eu vou embora também Espera, Bruninho Que pai que você tem Ele corre muito bem Filha, por que que o Bruninho saiu correndo tanto desse jeito? Ele saiu daqui acelerado Ih, papai, não sei não Eu acho que é porque ele tá gostando de correr Engraçado isso, hein, filha E você, o que que tá fazendo com esse balde aí na mão? Ah, papai, é que eu trouxe água Pra molhar as flores do jardim Ah, que legal, filha Então pode continuar regando as flores Que eu vou atrás do Bruninho Que eu vou chamar ele pra fazer uma corridinha comigo Tchau Ah, não tem nada pra fazer Viu? Ó, Rolvino E aí, Bruninho, beleza? E aí, beleza? Olha o que que eu trouxe Ué, mas o que que você vai fazer com isso? A gente vai amarrar essa linha nesse dinheiro E colocar na rua E quando alguém for passar pra pegar A gente puxa na hora Uou, que ideia genial Vamos lá, vamos Vamos, vamos Nossa, um dinheiro Eu tô com sorte Achei um dinheiro Vem, vem, vem Coloca o dinheiro aí no chão Vem, vem, vem Agora vamos ficar aqui agachado E quando alguém passar A gente puxa o dinheiro Tá bom Hoje eu tô com muita sorte Ih, ah lá Mais um dinheiro caído no chão Olha ali um dinheirinho Tô indo lá pegar O Bruno está vindo Agora é só puxar O que é isso aqui? Vocês vão me pagar Agora eu te pego Agora eu te pego Ai, ai, ai Ai, ai Bruno Espera amigo Você quer dinheiro Eu te proponho um desafio Põe aqui Um dinheirinho Se tu ganhar Você vai levar tudinho Agora tudo que eu fizer Você repete igualzinho Eu vou ganhar isso bem fácil Eu sou muito espertinho Agora pega um copo d'água E coloca no altinho Isso está muito fácil Isso é muito fácil Agora pega um copo d'água E coloca aqui em cima Brincadeira está fácil Isso muito me anima Faça tudo que eu fizer Tudo que eu fizer Evita volta com água no copo Quero ver acertar isso Perdeu Agora o dinheiro é meu Ah, você me enganou de novo Ué, você não fez tudo que eu fiz? Perdeu porque quis Agora o dinheiro é meu Uh, 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 uh Dessa vez você venceu Você foi muito espertinho Nessa brincadeira Vamos fazer o seguinte Vamos lá comprar um docinho Com esse dinheiro Vamos, vamos Bora Ai, vou embora Agora está na hora de ir na cadarinha Uma fome Oi, Bruninho O que você está fazendo aí? Eu estou achando você meio triste ultimamente Ah, Chispita Eu estou tranquilo É que hoje eu estou com muita fome Ah, Bruninho Fica assim não Não gosto de ver você triste Tudo bem, Chispita A minha mãe vai chegar de noite E aí eu vou comer E vou ficar mais feliz Tá bom então, Bruninho Tchau Tchau, Chispita Ah, não gosto de ver o Bruninho triste desse jeito Já sei Vou lá na padaria Comprar um monte de coisa gostosa pra ele Agora sim, comprei um monte de coisa gostosa Vou lá levar pro Bruninho Eu voltei Minha sacola está cheia de pão Ainda bem Meu estômago está lá no chão Eu trouxe também uns doces que é gostosão Dessa vez você me deixou muito felizão Pega aí, come aí Eu vou te satisfazer Tô feliz para valer, não sei como agradecer Brigadinho, tipo assim, é tudo, tudo pra mim Aqui tem muito docinho, tudo, tudo gostosinho Então come, 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 come Come, 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 come Bruninho, o que foi isso? Você comeu tudo É, Xispita, eu tava com muita fome E quando eu fico com fome, eu fico igual um leão Você tava com fome mesmo Você não deixou nada pra mim Muito obrigado, Xispita Tava tudo muito gostoso Olha o tamanho da sua barriga É, brigadão mesmo, pô Pode ir embora Vem que eu vou te levar até agora Ainda bem que o Bruninho foi imóvel Senão daqui a pouco ele ia comer até as paredes Ai